Olá, gente! Bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana. Estamos eu, Daniel Souza e o professor Tanguy Bagdadir aqui para trocar algumas impressões sobre o que tem acontecido. Essa semana quente, né? Afinal, o nosso tema preferido volta a pauta. Tema permanente. Tema permanente. Nosso amigo da Coreia do Norte está tacando mísseis para todos os lados. E Tanguy Bagdadir afirma que não haverá guerra. Não haverá guerra. O que me leva a acreditar que haverá guerra. Não haverá guerra. Afinal de contas, eu sou economista. Ah, não. Eu sou economista. Estou capaz de acertar a previsão. Mas por que você está prevendo isso? Eu estou prevendo isso porque tem um negócio chamado bomba nuclear. Ah, é. A última vez que uma bomba nuclear foi utilizada foi em 1945. Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo. Então, foi na perna, inclusive. Ah, legal. E desde que o segundo país obteve bombas nucleares, ninguém mais usa bombas nucleares. É aquele tempo que você é especialista, que não serve para nada, que nem usa bombas nucleares, mas você estuda bombas nucleares, não é isso? Ah, você me perguntou para que que servia. Isso é para isso. Para a paz. Só para isso. Ah, entendi. Só para que eu dava. Mas também só serve o caso da Coreia do Norte. Não serve para mais nada mesmo. Mas o caso da Coreia do Norte... Você sabe que eu não me expliquei isso através de um modelinho simples chamado Teoria dos Jogos. A Teoria dos Jogos é da Economia. É, a Teoria dos Jogos. Aí você tem um equilíbrio de Nash através da Teoria dos Jogos e ninguém ataca ninguém. Tá bom. Só a Economia usa o Teoria dos Jogos. As Ciências Sociais. Mas aí... Sociais. Ninguém mais usa. Rapaz, mas a Teoria dos Jogos foi tema de um primo móvel de Economia de um Nash. Entendeu que o Teoria dos Jogos usa uma Coreia natural. Mas, na verdade, nosso autorismo não vai ter guerra. Na verdade, esse é o motivo principal. Ninguém pode se arriscar com uma guerra porque a Coreia do Norte, por mais que os armamentos dela sejam pouco confiáveis e são mesmo, ninguém sabe se uma bomba nuclear que ela lança vai explodir ou não. É possível que não explora. Ninguém quer pagar para ver. Mas outros atores da região também não são interessados em que é uma guerra. Então, por exemplo, realmente tirar o regime da Coreia do Norte é bom para a Coreia do Sul? A gente pode imaginar, na primeira vista, que sim, vai acabar com um problema. Só que quem vai passar a administrar a região da Coreia do Norte é a Coreia do Sul. Vai ser mais ou menos como foi a Alemanha. A Alemanha Ocidental tendo que administrar a parte da Alemanha Oriental. Ela aceitou isso, mas não necessariamente a Coreia do Sul vai querer o mesmo ônibus. E para a China? A Coreia do Norte é um problema para a China. Tente imaginar o que acontece com a península da Coreia e sem a Coreia do Norte para ficar entre a Coreia do Sul e a China. Você passaria a ter uma Coreia do Sul, se isso fosse acontecer mesmo, com fronteiras com a China, lembrando que isso leva também uma influência muito grande dos Estados Unidos e da região. Aliás, para a Coreia do Sul pode ser interessante continuar recebendo algumas benesses que não receberia, talvez, se o perigo norte-coreano fosse afastado. Então, não existe uma solução simples, fácil e completa quando a gente fala sobre a Coreia do Norte. É interessante que quando a gente está falando também de Coreia do Norte, aquele rapaz, o líder da Coreia do Norte, parece com o Fufuca. Você não lembra o nome dele até hoje, né? Não, não lembro. É Kim Jong-un. Eu só sei que ele parece com o Fufuca. Fufuca. Fufuca, que agora é o nosso presidente da Câmara, na realidade, Fufuca, não, Fufuquinha. 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 Tem Fufucão que é o pai, Fufuca. Exatamente. E Fufuquinha. Porque o Fufuquinha, que agora é o líder do Brasil, é o presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia assumiu a presidência uma vez que Temer foi para a China. Isso. Foi para a China, Temer está passeando pela China, né? A última vez que ele foi para a China, ele chegou lá e comprou sapatos chineses, que são concorrentes para os sapatos produzidos no Brasil. É uma pessoa muito sensível, né? É uma pessoa que não comete gafes jamais, né? Então, ele foi para lá para a cúpula dos Brics. Eu queria entender por que na cúpula dos Brics vai estar o Kenia, vai estar a galera. Eu tive até que anotar, porque os países não são lá muito fáceis de lembrar. Mas a gente teve convite para cinco estados. Foram Egito, Kenia, Tadikistão. Você precisa mostrar o mapa muito, você sabe apontar onde é feito o Tadikistão. Então, Egito, Kenia, Tadikistão, México e Tailândia. Eles estão chamando isso aqui de Brics Plus. Então, é meio que uma cúpula ampliada dos Brics. E o que eles estão dizendo é que eles querem fazer isso mais vezes. Eles querem convidar mais estados para participarem, eventualmente. Deixar claro que não é um convite permanente, não é para qualquer momento bater na porta e entrar. Quer dizer que o Tadikistão vai entrar como momento permanente dos Brics? Não, porque a sigla vai ficar feia. Como é que é um T ali, entendeu? Fica feio, colocar dez letras ali vai ficar esquisito. Então, ele deixava claro que continua sendo Brics, mas você passa a ter um Brics Plus que é, chama mais estados que tem uma possibilidade de cooperação ampliada com os Brics. Essa é a ideia de você convidar mais alguns. Ah, bonito isso, legal. Legal. E aí, nessa cúpula dos Brics também, a gente teve uma outra coisa que foi importante que foi, algumas semanas atrás a gente falou sobre uma contenda, um problema de fronteira ali entre China e Índia. Lembra disso? Lembro. E a liberdade de fronteira com o Butão. Que aí um começou a tacar pedra no outro. Isso, que aí não podia usar arma, porque podia dar problemas maiores. De repente, a arma nuclear, que a gente já falou aqui, também mais um curso para saber sobre as armas nucleares. E, por conta dessa cúpula dos Brics, você teve algumas reuniões preparatórias e finalmente resolveram. E aí, as tropas indianas vão sair daquela região, que tinham mandado os soldados. E a China garantiu, portanto, que vai manter sua presença, mas uma presença diminuta na região ali do Butão. Com todo respeito, a forma da brasileira. Agora, o que eu fiquei sabendo também é que o Brasil tomou uma paulada na OMC, né, cara? Fiquei realmente assustado. O Brasil tomou uma bela de alcoórdoba, se saiu hoje. Mas tomou paulada porque aplicou medidas protecionistas. Exatamente. Mas é verdade, isso eu não consigo imaginar o Brasil sendo protecionista. Imagino o Brasil sendo protecionista, o Brasil praticando subsídio, o Brasil reduzindo impostos como o IPI do produto nacional e não reduzindo o IPI do produto estrangeiro. Então, como você diminui o imposto, não é bom. Você está diminuindo a oneração e tal. A pessoa da lei pura no Brasil quer dizer, ele está querendo um Estado maior, não é possível. Não, você pode reduzir o imposto do produto nacional contando que você reduza também o imposto do produto estrangeiro. O que não pode é ser malandro. Ah, reduzir o imposto do produto nacional e do produto estrangeiro, não, porque é concorrência de lei. O único imposto que pode ser diferente entre o produto nacional e o produto estrangeiro é o imposto de importação. Isso está estabelecido nas regras da OMC. O Brasil tomou aí um processo, um belo processo do Japão e da União Europeia em função justamente dessa prática de subsídios e saiu aí o veredito e o Brasil, não surpreendentemente, acabou sendo condenado. É, na verdade o Brasil vai ter 90 dias para dar explicações para ver a condenação depois. Só que, assim, as explicações brasileiras certamente não serão convincentes. Não, não tem o que explicar. Não tem o que explicar. É uma questão de tempo. É por falar nisso, inclusive, o Demilton está perguntando sobre as negociações na União Europeia e Mercosul. Se avança, nada avança, Demilton. Na verdade, ninguém está muito afim de negociar com o Brasil, com um presidente exercício, que é o Rodrigo Maia, com um presidente da Câmara, que é o Fufuca e um Temer, que ninguém sabe se passa nas duas semanas da presidência. Então, por enquanto, não vai ter muita negociação, não. Prometeram que esse ano agora ia ter avanços significativos, assim como prometeu em 2016, 2015, 2014, 2003, 2011. Então, desde sempre estão afirmando que as negociações de livre com a MESA e Mercosul e União Europeia vão avançar, mas não tem sido a tendência. A Tamiris está perguntando qual é a condenação. A condenação, normalmente, é que Japão e União Europeia possam aplicar medidas com o Brasil que, normalmente, seriam ilegais. Então, são formas de retaliação. Então, é uma coisa que seria uma forma de protecionismo que não poderia ser colocada e ser autorizada até que eles possam reaver de forma proporcional e temporária aquilo que eles perderam com as medidas do Brasil. Está certo, professora? Está certo. Está surpreso. Estou achando que você estudou hoje a pauta, estudou os temas. Poxa, impressionante, cara. Eu não sabia que você tinha essa capacidade de aprendizado. Então, a cara de pauta aumentando. Talvez. E a outra notícia diz respeito à presença do Sergui Lavrov. Sabe quem é o Sergui Lavrov? Não faço ideia. É o chanceler da Rússia. É mesmo? E ele foi para o Catar. A Rússia tem chanceler? Eu achei que o Putin fazia tudo. Não, ele faz tudo, mas ele tem um cara que é o contínuo dele. Ah, tá. É o office boy. Ah, tá. Então, vai lá e faz o que eu estou mandando. Eu achei que a Rússia era a czarista absolutista. É verdade, ele tem dois. Eu pensei que Lavrov tem o Medvedev. Você sabe para quem sabe o Medvedev? Eu não sei. Enquanto o Putin não pode ser presidente ao primeiro-ministro, o Sergui Medvedev está lá assumindo a função dele. Ele é o cara que guarda o lugar. Guarda o lugar, exatamente. Entendi. Exatamente. Guarda o lugar na fila e tal. O Putin, então, tem sempre alguém segurando o lugar dele na fila. Mas o Catar está isolado, né? Então, o Arábia Saudita, o Emirado Závez, alguns outros países do Golfo, romperam relações com o Catar, por conta das boas relações que o Catar tem com o Irã e o Sergui Lavrov foi lá exatamente para contornar. Não conseguiu, mas isso não importa. Na verdade, o que chama a atenção dessa notícia é que a Rússia está, de fato, tentando exercer uma influência maior no Oriente Médio. Essa é uma função que, até alguns anos atrás, quem exerceria seria os Estados Unidos. Mas, como o Trump está nessa postura de um afastamento maior, não querendo se engajar tanto, a Rússia está assumindo esse espaço no Oriente Médio. Rapaz, e o Neymar é funcionário do governo Catar, é verdade isso? Funcionário do governo Catar, certo. Ele se meteu nessa roubada aí, cara? Na verdade, o Catar tem uma vontade muito grande de ter uma imagem boa, né? De melhorar a sua imagem. Então, durante muito tempo, era o Jazeera, só que o Jazeera foi proibido. Ah, tá. E aí, eles começaram a pegar o catálogo lá de jogadores à venda e acharam que o preço do Neymar estava... Estava razoável. O Neymar melhor a imagem? Melhor, melhor a imagem. A gente podia contratar ele aqui com o Petit Journal, então, né? Você acha? Eu acho. Mas aí, ela tem que aumentar, cara, que a tela está apertada ali. Poderia pedir que melhora a nossa imagem. De repente, pode ser. É isso, né? Mais alguma coisa? Beleza, que não é só isso. Obrigada, gente. Até o próximo. Abraço.